Olá meninas, sumi daqui do canal, eu fiquei doente, fiquei com um quadro muito inflamatório de garganta, peito cheio, dor no corpo, pensei que eu tava com covid, fiz exame, não tô com covid, mas enfim, fiquei, tomei antibiótico, antibiótico ataca o meu fígado, que eu já tenho um quadro de fígado aí mais sensível, né? Ataca o meu fígado, fiquei enjoada, minha barriga estufou, olha, atrapalhou meu intestino, aconteceu de tudo aqui comigo, por isso que eu sumi daqui, porque eu comecei também doente, o desafio cintura fina, que está acontecendo, já fez uma semana de desafio, então tô treinando com as meninas de manhã e à noite, e desse jeito, então tô respeitando um pouco o meu corpo aí, por isso que eu não tô aparecendo aqui no canal na terça e na quinta, pra dar treino ao vivo com vocês. Mas eu quero deixar um vídeo aqui pra vocês, bem explicadinho, sobre elevação pélvica, que é um exercício muito eficiente pra você empinar o glúteo, endurecer seu bumbum, ganhar massa muscular posterior de coxa, mas que muita gente acaba executando ele de forma correta. Então, eu vou explicar a execução correta de você fazer elevação pélvica no banco, né, como as pessoas fazem na academia, porque ele tem uma amplitude de movimento maior, então acaba pegando um pouco mais do que, por exemplo, a elevação pélvica no chão. Mas depende de carga, depende do treino, depende da intensidade que você vai fazer esse treino, a elevação pélvica no chão, gente, ela é muito, eu dou em todos quase os meus treinos, tá? Vamos lá, que eu vou explicar rapidamente pra vocês quais os erros aí que o pessoal comete. Por exemplo, lá na academia, o pessoal faz a elevação pélvica lá no banco, né, vocês já viram? Coloca uma barra aqui, junto com o colchonete, aí apoia as costas aqui no banco e aí eles fazem a elevação pélvica. O que que o pessoal começa já errando, tá, gente? Deixa o pescoço duro, tá? Coloca a força lá no pescoço e deita o pescoço no banco e faz aqui, ó, Elevação pélvica aqui, querendo descer quase até embaixo e subir e manter o pescoço lá pra trás. Na verdade, o pescoço, ele tem que acompanhar o movimento do seu tronco, então, seu tronco tá vindo um pouquinho pra frente, seu peitoral, ó, a cabeça vem junto, seu peitoral, seu tubo sobe, o peitoral vai pra trás, a cabeça vai pra trás. Então, na verdade, ó, a cabeça acompanha o movimento de elevação, tá? Então, um dos erros é você deixar o pescoço lá atrás do banco, certo? Outro aqui, ó, você vai encaixar o final das suas escápulas aqui na região do banco, certo? E seus pés, gente, ó, presta atenção. Eu estou com o meu pé, calcanhar pra lá no chão e o meu joelho, ó, está na linha do meu pé. Esse é o movimento certo e você não precisa descer muito, tá? Você vem até o seu pé, não tem que ficar mais o pé lá no chão, mas não movimenta muito o seu joelho, tá? Então, você desce e sobe, ativando, apertando o glúteo. Nesse exercício, Vivi, tem que ter ativação do seu abdômen? Sim, ativa o abdômen. Na subida, ativa o glúteo. Peso no calcanhar, escápulas, final das escápulas apoiada no banco e movimento o seu tronco e a cabeça junto. Então, presta atenção nos detalhes, ó. Meu pé está na linha do meu joelho, certinho, ó. Pé, joelho. Eu estou fazendo um movimento junto aqui, ó. Imagina que tem uma barra aqui e eu venho, subo, ó. Tô com o abdômen ativado, subo apertando o glúteo e volto. Subo, ó. Não estou descendo muito o meu quadril, eu não estou indo até o chão. Eu estou indo até um pedacinho, ó. Você vê que fica mais ou menos num ângulo de 90 graus a perna e desce um pouquinho. Tá? Essa é a execução correta da elevação pélvica. Em casa, ó, vocês podem andar aqui na cadeira. Eu prefiro muito, muito mais no sofá, tá? Por conta do apoio das escápulas. E vocês podem pegar um pacote de saco de arroz de 5 quilos para fazer. Uma carga para colocar aqui na região pélvica. Você pode pegar cabo de vassoura com dois pesos na lateral, simulando aí esse exercício da academia, tá bom? Essa é uma forma de você fazer. Outra forma. Essa forma do banco, a amplitude de movimento para você fazer elevação pélvica é maior. Então, é um trabalho mais intenso do que, por exemplo, a do chão, tá? Outra opção que vocês podem fazer aí em casa, certo? É aqui, ó. Pé lá na cadeira ou pé no sofá, enfim. Presta atenção, ó. Meu pé está alinhado com o meu joelho e meu bumbum, ó. Imagina, 90 graus aqui, certo? Essa é a posição correta do exercício. Mão aqui. Se você quiser colocar um pezinho aqui, você pode. Mas eu acredito que, ó, só de você fazer essa elevação maior aqui, ó, você não precisa ficar reto, tá? Você pode vir até aqui, num ângulo quase mesmo de 90 graus. Desce e sobe, ó. Subi, aperto o glúteo, voltei. Não preciso voltar até o chão. Subo novamente, apertando o bumbum. Ativa seu abdômen. Olhar alto lá na frente, lá no teto, tá? Trabalha muito parte posterior e bumbum nesse exercício. Vocês viram que a amplitude de movimento dele é muito maior que, inclusive, a do chão. A do banco, com as costas encostadas no banco, tá? E esse daqui que eu não tiro dos meus treinos, tá? Que eu amo. Inclusive, se eu tô gostando muito de tirar a ponta do pé do chão, eu intensifico, tô achando que intensifica muito mais o trabalho, inclusive, tá? Então, ó, imagina os seus pés, seu joelho lá, a linha quase do seu pé. O seu pé é um pouquinho mais à frente, esse aqui, tá? Do chão. Você vai subir. Ao contrário do que todo mundo pensa. Você tem que subir muito pra fazer. Arcando essa coluna aqui, jogando a lombar pra cima, tá errado, tá? Você vem, até você ficar na linha de uma prancha, certo? Aperta seu bumbum e desce. Aperta seu bumbum e desce. Se você colocar o pé até mais próximo, ó, ele ficando quase alinhado com o joelho, que também é mais correto ainda, ó, você trabalha melhor, inclusive, tá? Então, subir, aperta o glúteo. O que o pessoal esquece de falar, ó, é pra você ativar seu abdômen. Esse é um dos exercícios que a gente ajuda na correção do diástase. Então, aproveita, faz ativação com a respiração, sobe apertando o bumbum e, ó, fica retinho aqui, tá? Tem várias opções aí de elevação pélfica que você pode fazer aí na tua casa. É um exercício bem bacana, bem potente aí pra você trabalhar seu glúteo, intensificar também o trabalho de posterior. Mas tem a maneira correta de fazer. Passei aqui três maneiras que você pode fazer em casa, na academia também, execução correta, tá? Elevação pélfica no banco, com o pé em cima do banco, enfim, e com os pés no chão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se vocês gostam de vídeos assim, explicativos, instrutivos, execução correta do exercício, que eu passo mais aqui pra vocês, tá? Beijo, meninas. Fiquem com Deus.